A carreira militar não é fácil no Brasil, é uma carreira de Estado. É diferente de outras carreiras. Você se forma médico, você pode trabalhar onde você quiser, você se forma advogado, ide e assim sucessivamente. No caso de um militar, por exemplo, das Forças Armadas Brasileiras, você tem aquela carreira e acabou. Você não tem alternativas profissionais. É uma carreira de Estado. Portanto, não é para servir necessariamente um governo a uma pessoa. Não, é algo permanente. O governo passa, a carreira fica. E você começa a fazer essa carreira desde o início da sua vida de formação militar. Não é uma carreira fácil, é uma carreira muito difícil. E é cada vez mais no Brasil, foi se transformando num ensino mais qualificado. E até chegar ao topo da carreira, você tem uma pirâmide assim, tem uma base muito grande e poucos chegam ao ápice. O ápice é você ser general de exército, general de quatro estrelas. Você tem de duas estrelas o general de brigada, de três o general de divisão e general de exército de quatro estrelas. Não há outro posto superiorista. Teve o posto de Marechal no Exército Brasileiro, mas foi extinto durante o governo Castelo Branco. O último Marechal foi o general que virou Marechal, Costa e Silva. Arthur da Costa e Silva, tal, foi o último Marechal. Então acabou a patente de Marechal. O máximo que se atinge no Brasil é o general do exército, que é o general de quatro estrelas. E para chegar lá, é muito estudo aqui no Brasil, fora missões internacionais, acompanhar o que está ocorrendo no mundo. Muitas vezes participando de missões da ONU, como do Haiti, no Congo, em zonas de conflito. Como adido militar em muitas embaixadas pelo mundo, você aprende, estuda, conhece outras línguas, outras culturas, estuda as grandes questões da mudança militar que ocorreu no século XXI. Portanto, não é fácil chegar a general no Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Por uma questão muito simples. E Jair Bolsonaro é um fracassado na carreira militar. Ele chegou a capitão. Ele sabia que para chegar lá em cima, chegar a general, exigiria muito estudo, muita dedicação, muito conhecimento, muito tempo dedicado à reflexão. Ele não é um homem de reflexão. Seu vocabulário, quando muito, tem 500 palavras citando. Sabia que se fosse permanecer na carreira, nas promoções ele não atingiria o ápice, que é o sonho de todos. Quando começam na escola militar, é terminar como general de exército. Não alcançaria. E o que ele fez? Procurou ser um líder sindical dentro do exército, quebrando a estrutura hierárquia, batendo de frente com o regulamento, lutando por salários, criticando os seus superiores hierárquicos. Algo que é um verdadeiro absurdo em qualquer força armada do mundo. Como foi aqui no Brasil? Ele foi preso, indisciplina, indisciplinado, 15 dias. Depois, no ano seguinte, isso foi em 86, a prisão, 87, tem o episódio de amontar aqueles atentados terroristas, que ele confessou que ia fazer. Numa entrevista, a revista Vejo, acompanhado de um outro militar e de uma senhora. É bastante conhecido, vocês acessam isso na internet sem nenhuma dificuldade. Aí houve um processo, há uma discussão se ele teria sido ou não, dois laudos dizem que sim, dois laudos dizem que não, mas ele resolve encerrar sua carreira de forma desastrosa, derrotado, fracassado, como capitão, porque ele sabia que não teria condições de ascender na carreira, que exige muita dedicação, muita inteligência, discernimento, reflexão, conhecimento, ouvir o outro, saber como andar, que é ouvir, não é só mandar, e estudar algo que ele não gosta, algo que ele odeia, na verdade. O ódio que ele tem aos intelectuais é, é claro, é porque ele é um fracassado. Por isso que ele não gosta também dos diplomatas do Itamaraty, porque para chegar lá em cima, por exemplo, a embaixador nos Estados Unidos, pode pôr por baixo três décadas de muito trabalho e de muito estudo. E ele não gosta do estudo, do conhecimento, da dedicação, ele não gosta da reflexão, ele não consegue refletir, pensar, abstrair. Ele é muito raso, muito tosco, quase que um australopithecus do século XXI. É isso que ele é. Por isso que ele é um fracassado. Saiu do exército como derrotado e foi onde era mais fácil sobreviver sem trabalhar. Aonde? Na velha política. Vereador no Rio, dois anos, e 28 anos como parlamentar em Brasília. E aí, por uma situação muito peculiar e que não se repetirá, foi eleito presidente numa eleição atípica e única, que é a de 2018. Sendo assim, nós temos um fracassado na presidência da república, alguém que odeia o conhecimento, odeia a democracia, a pluralidade, as liberdades, todo o processo de reflexão, filosofia com ele, meu Deus do céu. E isso ele tira o revólver e atira. Ele é tão valente, porém, quando foi assaltado no Rio de Janeiro, estava numa moto, estava armado, um militar treinado, armado, entregou ao ladrão a moto e o revólver. É fracassado em todos os sentidos. Esse é Jair Bolsonaro, derrotado, fracassado, saiu da carreira de militar pela porta dos fundos, depois de uma prisão humilhante de 15 dias por um ato disciplinar. Esse é presidente do Brasil. A pergunta é, não é quanto tempo ele ficará presidente, mas se o Brasil vai aguentar mais três anos e meio de Jair Bolsonaro. É essa que é a questão. Os setores responsáveis da economia vão aguentar? Da política? A sociedade? Vamos aguardar. Eu duvido. Se você gostou desse vídeo, outros vídeos que estão no meu canal no YouTube, blog do Vila, Marco Antônio Vila, se inscreva. Utilize-se da página dos comentários, escreva, debata, proponha. Ative a página das notificações, coloque o like nos vídeos que você gostou. E vamos continuar sempre debatendo, sem ter rabo preso com ninguém. Sem ter medo, lembrando o mote de Marcos Freire em 1974, na célebre eleição pro Senado em Pernambuco. Sem ódio e sem medo.